meu Deus, meu Deus logo 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 depois dessa pega até ele para para filmar logo 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 é tudo grande aí quando for trazer ela você tem que levantar esse fio bem aí rapaz nem olhar pro lado direito tem uma aí que é velhaca você que ela vai que eu sei não viu torra ela nos cobre Zacaninha segura lá na frente aí tu fica pra trás eu passo viu tem que ser burro pra pegar segura aí Zacaninha Vem Vaca Vem 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 V sangrando aí. Tu viu, tem uma sangrando? Tá, não funciona preta aí. Vai aquele de rocha aí. Isso é caninha. Mexer com o gado sol quente, com o gado babo todo? Aí pode ficar bem, não sei se o corrente ele tá fechado, bicho. Vem, 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 vem. Vem, vaca, vem, vem. Tem não, tá fechado? Tem não, tem não. Vem, tem uma vaca preta sangrando pelo nariz aqui igual. Oh.. oh, 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 oh. Estão entrando pra bagunha no capim pra lá. Marcelo lá, bicho. Oh, isso aqui amanhã você tachar o chão. Ah, tem? Hã? Ah, então nós deixamos tudo aberto, então Mas tá tudo fechado aí? É Ah, então pode deixar isso pra sair Hã? Ah, eu achei que era só aqui Eu cancela É, pode bater no arame, sabia? Deixa isso quebrar Tem uma cancela lá, ó Tem uma cancela pra lá, não tem? Segura elas aí, pô Segura elas, pô Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ah, tem uma remanga grande ali E pra ali, o sol Viu pra ele, pra cima? Vem, vem, vem Segura não Vem, vem, vem Vem, vaca Vem, vem, vem Vem, vaca Vem, vem, vem Aperta elas aí, pelas vim pra cá Vem, vem Vem, vaca Vem, vem Vem, vaca Vem, vaca Ah, eu tava preocupado que a cancela ia amarrar uns pau só nela, então Amanhã Mas tem que separar os biseu, pô Vem, vaca Pior é que nós temos que separar os biseu, né, cão Vem, vaca Vem, vaca Agora você escapo, eu saio com a pessoa, agora eu descapo e o rodo. Não, nem. Tchau. Ai. Vai, mano. Vai, mano. E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Não, 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 não. Ai, corre! Meu Deus, meu Deus! Ai, meu Deus, é a minha brota! Meu Deus! Por favor, derruba ele! É, Calma, muta, muta! Opa, vai lá no contrário, vem aquele! Calma, calma, calma! Solta, calma! Calma, calma! Calma, calma!